E aí gente, tudo bem? Tudo show de bola? Tudo beleza com todos vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Fizeram atividade sobre critérios de divisibilidade? É bom que vocês treinem muito isso, tá gente? O critério do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9, do 10, né? Eu vou pedir licença a vocês para eu não fazer a correção da atividade que eu passei para vocês nessa aula de hoje, tá? E sim, na próxima aula, na segunda-feira, e aí a gente entra em múltiplos e divisores, tá? Eu queria dar só uma paradinha para a gente fazer... Desculpa o barulho da moto que a gente passou, tá? Eu queria fazer só uma paradinha na nossa aula, para a gente fazer uma revisão, né? Para a gente não deixar o que a gente estudou nas últimas aulas, naquelas primeiras, né? Para trás. Então, só para relembrar algumas coisas, é importante fazer uma revisãozinha, certo? Então, vamos só resolver algumas questões. Não é nem explicação, é só algumas questões que eu vou resolver, tá? Talvez a aula hoje até seja mais rápida. Aí, segunda-feira, a gente faz a correção da atividade de critérios de divisibilidade. E entre múltiplos e divisores, que a gente tem que ver em MMC e MDC, tá certo? Isso é um assunto de prova, né? Da avaliação do imestral. Então, vamos lá, ó. Vamos ver aqui. Tudo ok. Só questões mesmas. Não, aqui não. Deixa eu só corrigir essa coisa aqui. Vamos lá. Pronto. Agora tá certo. Eu tinha aberto o slide do sétimo ano. Então, aqui. Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida, só de atividade, não é nem de explicação, tá, gente? Algarismo romano, só para a gente refrescar, vale a pena refrescar. Não custa nada. Multiplicação e divisão, né? Alguns problemas e potências. Ó, a primeira questão aí. Represente com símbolos do sistema de numeração romano. Tá, eu coloquei aqui três itens para a gente fazer. E a segunda, escreva o valor de cada um dos números na forma natural, né? Aí eu dei o número romano para a gente dizer que números são esses. Então, a primeira questão está aí. A gente tem que dizer como é esses números em algarismo romano. Cinquenta e nove, gente. Primeiro, aquilo lá que eu falei para vocês já. Primeiro a gente faz a classe maior aqui, né? A dezena nesse caso. Então, a dezena que a gente tem aqui é cinquenta. Qual é o cinquenta em algarismo romano? Vocês lembram? Quem respondeu L aí, né? Então, acertou. Então, o cinquenta é o L e o nove é I e o X, né? Então, fica L e X. O L é cinquenta e o X é o nove, tá? Lembrando que quando o menor vem à frente, acontece uma subtração. Vamos lá. Seiscentos e quatro. O seiscento, gente. Como é que a gente faz o seiscento? A gente usa o D, que é o quinhentos. E depois... Poxa, eu nem coloquei na tela aqui, né? Desculpa, viu, gente? Estava falando aqui sozinho, né? Poxa, então, vamos lá. Represente consigo do sistema de numeração romano. Aqui, ó. O cinquenta e nove, como eu estava falando, a gente escreve primeiro. O cinquenta, tá? É o L e o nove é o I e o X, certo? Então, tá aí. Cinquenta e nove. O... Deixa eu mostrar o slide anterior pra vocês, tá? Que eu não tinha mostrado, né? Tá aqui, ó. A revisão. Eu acho que não estava na tela. Agarismos romanos, multiplicação, divisão e potências, tá? Estes três aqui. Logo em seguida, a gente tem aquelas... As expressões, né? Com várias operações, né? Aquela questão da prioridade. Quem é a gente da prioridade? E a gente vai chegar lá nos outros assuntos que a gente estava vendo. Mais lá na frente, a revisão. Então, tá aqui, né? A gente já fez o cinquenta e nove, que é o L e o I e o X. E o seiscentos e quatro? O seiscentos, primeiro, é o D, que é o quinhentos, junto com o C, que é o cem. Então, quinhentos com mais cem dá seiscentos. Então, começa com o D e com o C. O zero aqui na dezena, a gente não põe nada. Põe só o número quatro, que é o IV. Então, fica assim, ó. D, C e V, seiscentos e quatro. Três mil quatrocentos e três. Primeiro, três mil. Três M, né? Depois, o quatrocentos, que a gente faz uma subtração. Tira C do D, que é o cem do quinhentos, que dá quatrocentos. O zero na dezena, dá um mil três, três is. Então, fica assim, ó. O três M representa três mil. O C e o D, nessa forma, dá quatrocentos. Se fosse o D e o C, seria seiscentos. Mas, como é CD, é quatrocentos, tá? Porque o C vem na frente, então, subtração, né? E o três aqui. É três mil quatrocentos e três. Agora, escrever o valor de cada um dos números naturais, né? Então, aqui a gente tem o L, dois X, dá quanto já? O L, cinquenta. X e o X, vinte. Cinquenta mais vinte, a gente já tem setenta, né? Aí, aqui a gente dá uma paradinha que vem a unidade, né? O IV é o quatro, então, setenta e quatro. Pronto. Aqui, ó, o M é o mil. O X, a gente sabe que é o dez, mas na frente tem o C. Então, ó, subtração, né? O X é dez tiros de cem, dá nove. Então, mil noventa e nove, né? O IX é o nove. Então, mil e noventa e nove. Então, o D e o C aqui, ó. O D vale quinhentos. Esses dois Cs valem cada um cem. Aqui dá duzentos, então, cinquenta mais quinhentos mais duzentos dá setecentos. E o IX é nove, então, setecentos e nove. Pronto. Show de bola. Vale a pena fazer uma revisão, tá, gente? Então, a gente não revisar as cores, a gente esquece. É natural. Vamos lá. Página 51, questão número dois. A parede lateral de uma piscina foi revestida com treze linhas de quarenta e três azulejos. Em cada linha, tá? Então, treze linhas, uma, duas, três. Treze linhas e cada linha tem quarenta e três azulejos. Quarenta e três nés, quarenta e três nés, quarenta e três nés, quarenta e três nés, mais três nés. Eu acho até que eu resolvi essa questão. Bom, a pergunta é, quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Então, para revestir a parede, eu tenho três linhas, cada linha, né? Três linhas, cada linha com quarenta e três azulejos. Operação de multiplicação, né? A gente multiplica a quantidade de azulejos que tem em cada linha pela quantidade de linhas. Então, quarenta e três vezes treze. Primeiro, três vezes quarenta e três dá cento e vinte e nove, né? Um, aí depois, um vezes quarenta e três. Lembrando que não pode colocar aqui nessa primeira casa, né? Tem que ser a partir do dois. Um vezes quarenta e três, quarenta e três fica aqui. Pronto. Aí, soma aqui, dá nove, aqui dá cinco, aqui dá cinco. Quinhentos e cinquenta e nove azulejos. Próximo. Ó, a questão aqui da OBM, o Olimpíada Brasileira de Matemática. Página 56, questão número oito. Uma professora tem duzentos e trinta e sete balas para dar seus trinta e um alunos. Qual é o número mínimo de balas a mais que ela precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? Então, aqui a gente tem uma questão, um problema, que envolve a divisão, né? Ela quer fazer uma repartição aqui entre os alunos. Então, claramente é uma divisão, né? Então, duzentos e trinta e sete por trinta e um. Mas ela não quer o resultado da divisão. Olha a pergunta mais uma vez. Qual é o número mínimo, tá? O mínimo de balas a mais que ela precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? Primeiramente, a gente pode fazer a divisão aqui do duzentos e trinta e sete pelo trinta e um e ver quanto é que sobra, né? Aqui eu fiz uma tabuadazinha do trinta e um para ajudar a gente. Trinta e um vezes cinco, vezes seis, vezes sete, vezes oito aqui. Primeiro eu fiz uma multiplicaçãozinha para deixar uma tabuada para me ajudar. Bom, vamos lá para fazer a divisão. O dois dá para trinta e um? Não, né? A gente pega o três aqui. Fica vinte e três. Vinte e três dá para trinta e um? Não dá. Então, a gente pega o sete. Duzentos e trinta e sete dá para trinta e um aí, né? Agora dá. Vamos ver quem é que dá aqui, ó. O trinta e um vezes cinco vai longe. Trinta e um vezes oito passa, ó. Duzentos e quarenta e oito. Trinta e um vezes sete fica antes. Então, eu pego o sete, porque o resultado daqui é menor, né, ó. É menor que duzentos e trinta e sete. Lembra que a gente tem que pôr o número aqui. E quando a gente multiplicar por trinta e um, não pode passar de duzentos e trinta e sete. Se eu colocar o número oito aqui, gente, ó. Vai passar. Duzentos e quarenta e oito passa. Então, o oito não vale para mim. Então, para mim vale o sete. Então, sete vezes trinta e um dá duzentos e dezessete. Sobram vinte. Olha, perceba aí, ó. Eram trinta e um alunos. Fiz a divisão, deu sete para cada um. Mas sobrou vinte e aqui, ó, sem sobrar nenhuma para ela. Não quer que sobre. Então, quanto é que precisaria acrescentar em cima do vinte para que pudesse fazer a última divisãozinha aqui? Então, é só a gente subtrair trinta e um menos vinte que dá onze. Se aqui tivesse mais onze, onze balas faria trinta e um. Então, aí trinta e um daria para dividir pelos trinta e um alunos. Que aí aumentaria aqui para oito. Outra forma de ver é a gente olhar aqui, ó. O duzentos e quarenta e oito. Se ela tivesse duzentos e quarenta e oito balas, a divisão seria exata. Daria oito exatas também, não é? Então, ó, para dar mais ou menos o valor do mundo. Então, ó, para dar o duzentos e quarenta e oito e eu tenho duzentos e trinta e sete, eu precisaria de quantas balas? É só subtrair, é duzentos e quarenta e oito menos duzentos e trinta e sete. Então, dá onze, né? Então, significa o quê? Que se ela tivesse duzentos e quarenta e oito balas, a divisão era exata, né? Daria oito. Então, ó, dá onze. Falta onze, né? Tanto observando dessa forma, ó, duzentos e quarenta e oito menos duzentos e trinta e sete, como aqui, ó. O trinta e um menos o vinte, falta onze também. Então, a resposta é onze. A questão da OBM, a gente já é um pouco, precisa um pouco mais de lógica, tá? Ó, página cinquenta e seis, uma questão também de concurso, ó, Sarese, lá de São Paulo. Página cinquenta e seis, questão número nove. Dona Luísa comprou um saco de cinquenta balas para distribuir igualmente entre seus oito sobrinhos. Então, ela quer dividir, mais uma vez, o que é o coração de divisão. Ela quer dividir entre os oito sobrinhos dela. São cinquenta balas. Vamos ver aqui. Quantas balas deverão ser dadas a cada sobrinho para que restem dez para Dona Luísa? Ah, então, dez já são dela, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Tirar logo as dez balas dela, né? Então, cinquenta menos dez, sobra quarenta. Aí, os dez eu vou dividir entre os oito sobrinhos, né? Então, ó, cinquenta menos dez, dá quarenta. Vou até ler de novo para que você entenda aqui, ó. Dona Luísa comprou um saco de cinquenta balas. É, ela quer distribuir igualmente entre os oito sobrinhos. Quantas balas deverão ser dadas a cada, ó, para que restem dez para ela. Então, primeiro eu tiro a parte dela, né? Que ela quer que sobre para ela, tá? Então, ficam quarenta balas para dividir para os oito. Então, quarenta dividido para... Está errado aqui, viu? Não é divisão para cinco. Deixa eu corrigir aqui. Hã? Hã? O que é? Vamos lá? Ó, então, está aí. Quarenta dividido para oito, né? Quarenta dividido para os oito sobrinhos, que dá cinco. Então, está aí a resposta cinco. Cinco para cada um e dez fica para ela. Ali é uma encerraria, gente. Acho que é. Barulho ali. Página 63, usando o símbolo maior ou menor que, né? Maior que ou menor que, compare as potências, tá? Aí a gente tem a questão número quatro da página 63, ó. Eu coloquei esses quatro itens aí. Só para a gente dizer quem é maior aqui, ó. Será que é o cinco ao quadrado ou o dois elevado a cinco? Bom, para isso a gente tem que resolver primeiro, né? Aqui, ó, cinco ao quadrado. Quanto é? É dez? Claro que não. Lembrando que potência não é multiplicar a base e expoente, tá? Então, aqui é o cinco ao quadrado, é o cinco vezes cinco. Duas vezes cinco, vezes cinco, é vinte e cinco. E o dois elevado a cinco é duas vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Cinco vezes dá trinta e dois. Então, vinte e cinco é trinta e dois. Agora, nessa forma, a gente consegue ver quem é maior, né? Então, quem é maior é o trinta e dois. Então, portanto, aqui, o dois elevado a cinco, que é o trinta e dois, é maior. Vamos para o próximo. Sete elevado a quatro. Sete vezes sete, vezes sete, vezes sete. Dá dois mil quatrocentos e um. E dez elevado a três, é só três zeros, né? Lembra, né? As potências de dez. Então, está aqui os três zeros. Agora, ver quem é maior. Dois mil quatrocentos e um é maior. Então, sete elevado a quatro era maior. Aqui, o quatro elevado a três dá quatro vezes quatro, né? Sessenta e quatro. E dois elevado a nove dá quinhentos e doze. É mais conhecido. Então, o dois elevado a nove é maior. Isso aí. Um elevado a dez. Um elevado a qualquer número é um. E o dez elevado a um é ele mesmo, é dez. Então, quem é maior? O dez, né? Então, dez elevado a um é maior. Show de bola. Mais uma questão. Questão número dez. Se você elevar o número seis a um expoente N. Então, se você pegar o número seis e elevar a um número que você não conhece, chamando de N, encontrará 216 como resposta. Qual é esse valor desse expoente N? Bom, gente. A gente pode fazer o seis ao quadrado para ver se o N é dois, né? Só que o seis ao quadrado é seis vezes seis, dá trinta e seis. Vamos fazer o seis elevado a três. Seis elevado a três para ver se o N é o três. Seis elevado a três é seis vezes seis vezes seis, dá 216. Pronto. Aqui, ó. Então, o expoente N é o número três. E aí, gente, foi tranquilo? Não foi a aula? Então, é só mesmo para a gente fazer essa revisão básica, tá? Para a gente não ficar muito esquecido do que a gente já estudou. Eu aconselho vocês a fazerem também revisões, tá? Algarismos romanos. São assuntos que são importantes. É bom que a gente saiba trabalhar com eles. Está no nosso dia a dia. Estudem as operações matemáticas, as operações básicas, certo? E a gente vai começar em MMC, MDC. É um assunto bem importante. Estudem os critérios de divisibilidade que é fundamental. É imprecidível para o estudo do MMC e MDC. Tá certo? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços para todos.